Vamos lá galera, Infante aqui. Bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 4. Desta vez vou estar jogando de Little Bird no mapa Foodzone. Cara, o Little Bird aqui é bem apelão. Então simbora, vamos ver quanto que eu consigo matar nesse mapa. Simbora. Ah, tem três Gunner aqui, não consigo fazer troca de posições para remover o Spot 3D caso esteja. Vamos lá. Abisquei uma medalha tão inimiga mais alerta da sua posição atual. Galera. Atenção de soldados em mim. Vamos ver um soldado aqui. Que que tá fazendo me mirando? Vamos chegar muito perto que esse me embasou. Soltado a 10, inimigo avistado. Parece haver um helicóptero inimigo alerte da sua localização. Eu vou deixar aquilo ali para eles ficarem nascendo, mas vão ficar de stingray, vou me ralar. Vamos lá pessoal, foco no game, matar muito, morrer pouco. E essa estratégia é boa? O que vocês acham? Matar muito, morrer pouco. Ah, esse servidor aqui é o servidor do CLR. Recomendo muito que vocês joguem aqui, porque tem várias camadas anti-cheaters e o pessoal que é banido por anti-cheat, aqui é banido para sempre, tá ligado? Então dificilmente ele vai conseguir voltar. Então por isso que eu recomendo que vocês joguem aqui, no servidor do CLR e no servidor do mijo também, né? Lá também tem camadas anti-cheat, né? Nos outros servidores dá para jogar de boa sim, mas não é tão confiável, né? Igual isso aqui. Cadê o little body deles? O Z11, né? Quanto que eu já estou? 25, 1. 25, 0. Acho que dá para matar uns 100 aqui, velho. Acho que é o body atrás de mim. É ele mesmo, tá aqui tentando me enlocar, meu Deus. Ainda bem né, que perdeu o tempo me enlocando, porque ele vem na surdina, eu não enxerguei dos anti-cheat. Que joguinho quase todo, cara? Aqui está na surdina, vamos ver isso. Apelona demais? Olha quem está falando em ser apelão, né? Olha quem está falando de ser apelão né? nesse mapa aqui. Tipo, eu nem gosto de trazer esse mapa porque ele é muito roubado. O pessoal vai dizer, ó, jogando o mapa roubado é fácil. Jogar GoMud, porra. GoMud é o mapa que eu mais trago, tá ligado? O mapa que eu mais curto jogar nesse game é o GoMud. Então, às vezes é bom, né, dar uma peladinha e jogar nesse mapa pequenininho aqui pra helicóptero. Ah, eu não matei ele. Deve ter ficado na tega. Sessenta, apenas. Avessei o veículo blindado leve e depois aguesta a sua localização. Acabamos de perder um objetivo selo. Avessei o CVS, hostil. Opa, ele tá vindo? Ah, sabia que tava vindo. Não derrubei ele. Meu forte é o jato, tá, galera? O helicóptero, eu adoro, amo jogar de helicóptero. Mas temos que concordar que não é o meu forte, não é o veículo que eu sou melhor, né? Veículo que eu sou melhor, com certeza, é o jato. Opa, em cima de mim tem. O cara caiu? Ah, caiu ali, ó. Esse jogo tem muita aceleração, cara. O que ele tá tentando fazer, Little Fibon? Tá tentando se suicidar, é? Tá com depressão? Nossa, eu tô brincando com o bagulho sério, tá ligado? E-7 e zero, tamo indo. Estou vendo uma unidade hostil anti-tanque ao sul da sua localização. . . Estou vendo uma unidade hostil antes da sua localização. . . Ah, esquentou a metralha. Nossa, se matou. É o L. Estou tevendo. Mas rapidamente. Estou vendo, uma unidade oscila, te tanque, a leste da sua posição. Cadê meu amigo? Ah, ele pulou lá. Não, peraí. 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 E agora, vai ficar tentando derrotar o tempo todo. Não! Eu ia dizer assim, né? É hora de recuar e... e consertar meu L, mas não deu tempo. Foi uma boa bazucada, velho. Valeu, cara. É isso aí. Eu sei onde ele tá, mas é bom que tem mais... emílicos. Não adianta ficar nervoso, querer meter bala aqui e não afundar. Não adianta ficar nervoso. Valeu, valeu. É, avisei um helicóptero emílico. É, avisei um helicóptero emílico. Atenção, meu chatinho pro resto está neutralizado. Eu sabia que ele ia ficar o tempo todo tentando me acertar o cave. Vant, no caso, não é o cave. No mesmo cantinho de sempre. Ele tá sempre ali. Eu vou ficar formando ele agora. O cara fica em ponto. Vou matar 100. Vou matar 100. Só falta um pouquinho. Mata 100. Vamos embora. Aleste da sua posição tem uma metralhadora inimiga. Contraindo um helicóptero inimigo. Atenção, meu helicóptero inimigo. Atenção, meu helicóptero inimigo. Atenção, meu helicóptero inimigo. O objetivo dele é atacar no sertão A. Alisei o TDR, ótimo. Logo a leste da sua localização. Parece que ele foi um helicóptero postivo. Vamos matar o cara do carro. 38, só mais 12. Aqui é inimigo. Ah, é inimigo. Só tem um helicóptero. Ah, tem aqui atrás o helicóptero. São os dois perigos. É em 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 em... Nossa, tá a dica. Atenção, meu helicóptero inimigo. Atenção, meu soltade... Atenção, meu soltade... A lesse onde você está, parece que ele está aí pelo tipo. Aê! Pode me dar uma carona, meu. O maluco tá marajando a graça e você vai voar Não, não, não. Uh, não, vou morrer, vou morrer. Vai. Esse daqui da linha de frente do missel tal, vou recuar um pouco. Veio o L bem doido atrás de mim. Nossa, infante. Nossa, quase perdi o L. Estou bem no helicóptero, inimigo. Ô, louco. A galera aqui. A gente aérea. Quanto que eu tô? 102 barra 4. Ótimo. Vamos, inimigo. Música 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 Vem o helicóptero no estilo alerte da sua localização. Vem o helicóptero no estilo alerte da sua localização. Vem o helicóptero no estilo alerte da sua localização. Eu sei que Floodzone é apelão, mas vamos lá. Foi a partida de Little Bird. Eu sei que vocês gostam de helicóptero também, né? Não somente jato. E eu sou esperto em curtir. E... Falou novamente, nóis.